Vamos falar agora também sobre aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo? Um minuto da sua atenção é o que leva para o Kinder trazer todos os detalhes. Aconteceu hoje em Buenos Aires a sétima cúpula dos estados latino-americanos e caribenhos Selac, composta por 33 países. A reunião entre os presidentes buscou promover a integração de países que enfrentam múltiplas crises políticas e econômicas, influenciados pelo impulso renovado do Brasil após a posse de Lula. Críticos internacionais veem que a América Latina pode se unir tendo Lula como liderança do bloco. O governo ucraniano afastou vários autores responsáveis de seus cargos no primeiro grande escândalo de corrupção desde o início da invasão russa no país. A mais recente baixa foi o chefe adjunto do gabinete presidencial, Kirill Tumishenko, acusado de receber favores da General Motors. Desde domingo até o momento, dois vice-ministros, dois dirigentes de agências governamentais e cinco governadores regionais foram afastados. Um iceberg com tamanho equivalente à área da cidade de São Paulo, da chamada Grande Londres, se desprendeu ontem da plataforma de gelo próxima a uma estação científica britânica na Antártica, anunciou um grupo de cientistas. Apesar de a região estar ameaçada pelo aquecimento global, o desprendimento não se deve à mudança climática, mas o continente registrou temperaturas recorde no ano passado.